Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Estudo de Domingo esse que acontece na segunda-feira, hoje dia 12 de outubro de 2020. E isso acontece porque hoje foi feriado aqui no Brasil, então não fazia sentido fazer Estudo de Domingo no domingo, né? E o estudo não acontece ao vivo hoje porque hoje, às 8 da noite, horário que geralmente acontece esse estudo, eu tenho aula da mentoria 4. Então nós estaremos lá falando de outras coisas. Hoje a aula é sobre aspecto operacional, né? Por exemplo, né? Quais são as perspectivas para a abertura de amanhã, né? O que olhar, né? Você sabe que o mercado americano funcionou hoje, que as nossas ADRs abriram e tal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, onde a gente vê dado, enfim, outras coisas ligado às operações de mercado, tá? Bom, mas já iniciando o nosso papo, que vai ser bem mais rápido hoje, é importante falar que a gente teve, nessa última semana, semana que se passou, a melhor semana das últimas 10, né? Isso simplesmente porque, apesar do mercado não ter revertido tendência, quer dizer, nós não temos ainda no Ibovespa tendência de alta, nós tivemos algumas ações de alguns setores que caminharam muito bem e, por sorte, ou porque a gente estudou isso, né? Essas ações faziam parte das ações que a gente estava de olho e olha só que engraçado, né? Ações que subiram, não ações que caíram. Portanto, a gente acabou fazendo boas operações de compra em ativos que a gente conversou com vocês nas últimas semanas, Magazine Luiza, Bid4, Via Varejo, Detex e outras tantas, não muitas, né? E mais algumas, né? Que acabaram performando bem durante a semana, tá? A gente ainda não teve força suficiente para reverter uma tendência que é, por enquanto, de baixa no gráfico diário, mas a gente acabou se virando bem com o que eu achei que a gente se vira bem, que é exatamente com as operações de compra, tá? Bom, eu estudei bastante esse final de semana, na verdade, particularmente hoje, depois que encerrou lá o mercado americano, vi como é que se mexer nas nossas ADRs, enfim, fui para estudar, não achei muita coisa interessante para compra, né? São poucos os ativos. Em compensação, como a gente ainda não tem uma definição tão clara do Ibovespa, achei alguns ativos que podem ser explorados caso o mercado caia, para fazer operações de aluguel de ações, operações em que você especula uma queda de mercado e aposta na venda, e eu vou passar essas ações aqui para vocês a partir de agora, perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu começar aqui falando, primeiro, falar um pouco do Ibovespa. Deixa eu só me arrumar aqui, perfeito, tá? Bom, quando a gente fala que o Ibovespa conseguiu, teve uma boa semana, né? Teve uma boa semana porque os últimos um, dois, três, quatro, cinco pregões, né? A gente teve alta no mercado, então, no gráfico semanal, a gente teve aí, depois de cinco semanas em queda, né? A primeira semana em que a gente termina positivo, tá? Não é o suficiente para reverter tendência, na verdade, a gente dormiu na sexta-feira em cima de um ponto de resistência, que é exatamente a média de 72 desse gráfico diário, tá? Essa média laranja que está aí no gráfico, mas a gente tem um sinal bem interessante, né? Eu quero colocá-lo aqui para vocês, né? Pela primeira vez em muito tempo, tá? Esse primeiro gráfico aqui, que para mim é o gráfico que dita rumo, né? Que é importantíssimo, é o primeiro que reverte, né? Esse gráfico, ele já não mostra mais tendência de baixa. Esse gráfico que eu estou falando é o gráfico de 60 minutos, né? Então, a gente tem uma perna bem rápida aqui, mas essa aqui muito bem desenhada, né? Ou seja, no gráfico de 60 minutos, a gente já tem topos e fundos ascendentes, tá? Então, vamos sair comprando como se não houvesse amanhã? Jamais, né? A gente não... Assim, saber, né? Gerenciar a quantidade de capital que você está com ele no mercado num momento bom e num momento ruim, né? Faz total diferença. Então, eu continuo achando e repetindo o que eu estou falando para vocês nas últimas 10 semanas. No máximo, 30% do capital alocado, tá? E isso, eventualmente, pode mudar caso o mercado faça alguns movimentos. Deixa eu mostrar para vocês, e aí fechando assim, que movimento seria esse, né? Então, voltando para o gráfico diário, né? Eu entendo que o primeiro ponto de dificuldade forte para o mercado é essa linha de tendência criada aqui. Entendo que, a partir do rompimento dessa linha de tendência, essa vocação que hoje é de 30% pode melhorar, ela pode ir para 50%, por exemplo, tá? E aí, é claro, a partir do momento que o mercado vai dando mais sinais de que tem força para caminhar, a gente vai aumentando essa alocação, tá? E, em contrapartida, como o movimento primário aqui ou o movimento secundário, que é o do gráfico diário, ainda é de baixa, tá? Se isso aqui voltar a cair, eu entendo que esse alvo desse mercado, um primeiro ponto de suporte, tá muito perto. Então, se o mercado cair e a gente for apostar em venda nessa semana, eu também não aumentaria essa alocação, eu continuaria com os 30% que a gente falou com vocês, tá bom? Bom, aí, beleza. A gente sabe quais são os pontos importantes. Para cima, essa região aqui perto dos 100 mil pontos, para baixo, essa região perto dos 90. O mercado está em 97,400. A partir daí, vamos estudar para tentar encontrar soluções tanto para o que comprar, né? Se o mercado subir, quanto o que vender se o mercado cair. Perfeito. Eu vou começar falando de compra. Eu achei três ativos que estão interessantes. O primeiro é B3SA3. É um ativo que me interessa acima de 56,53, com um stop em 53,16, a saída parcial em 59,90 e a saída final em 66,64. Para quem observa bem, esse é um ativo que no gráfico semanal está performando acima da média de 72, que é essa média laranja que está aqui na tela, né? Acompanhando. No gráfico diário, está fazendo uma forte correção, né? Então, isso aqui começou a cair há oito semanas atrás, junto com o Ibovespa, né? Ou seja, a gente tem aí 56 pregões corrigindo. Porém, se esse topo aqui for rompido, que é onde a gente quer comprar, ele vai estar acima das médias móveis, o que muito nos interessa, tá? E no gráfico de 60 minutos, se esse topo for rompido, desde que esse fundo não seja, nós teremos o quê? Topos e fundos ascendentes. Então, me interessa para compra nesses pontos que eu comentei, acima de 56,53, tá? Depois, um ativo que... Eu acho que B3, a gente, para quem faz a minha mentoria, poderia te chamar de estratégia de correção nas médias móveis, né? É um ativo que tem tendência de alta e corrigiu numa região próxima à média móvel. Eu acho que é o mesmo caso de ARZZ3, né? É um ativo que, no gráfico semanal, performa acima da média móvel de 72 períodos, tá? No gráfico diário, ele corrigiu nas médias móveis, vindo de uma tendência de alta. Então, a gente tem aí a ARZZ3 em tendência de alta, corrigindo nas médias móveis. E no gráfico de 60 minutos, eu, por enquanto, não quero nada com ela, né? É simples assim, tá? Mas, se o ativo romper esse topo que está aqui em 57, 57,61, eu me interesso para compra. Nesse caso, o stop seria em 54,08, saída parcial 61,15 e saída final 68,21. Essa seria uma estratégia de correção nas médias móveis também, tá bom? Depois, a gente vai ter BRAP4, é um gráfico que, no semanal, está acima da média de 72. Isso muito me interessa, é um ativo bonito, inclusive, nesse gráfico aqui, tá? No gráfico diário, é um ativo que consolida há muito tempo, tá? Perto do topo, então, a gente está esperando ele romper essa região aqui para chamar isso aqui de operação de rompimento. E no gráfico de 60 minutos, está lá, tentando ganhar força. Ele até rompeu na primeira hora de mercado, na sexta-feira, mas o que acontece na primeira hora de mercado, a gente não abraça, né? A gente não gosta de primeira hora do mercado, é um horário, né? Em que pessoas menos experientes tomam decisões, né? Então, a gente acaba que deixa de lado, tá? O que acontece na primeira hora do mercado. Então, a gente não entrou na operação na sexta justamente por conta disso e o que dá a possibilidade da gente pensar na entrada agora. Ou seja, acima de 46 e 43, a gente tem uma possibilidade de compra com stop em 43 e 76, uma saída parcial em 49 e 10 e uma saída final em 54 e 44, chamaríamos essa operação de operação de rompimento. Tá bom? Bom, isso tudo se o mercado subir e beleza. Quais são as soluções caso o mercado caia? Primeiro é a lupar. Eu vou começar olhando ela no gráfico semanal. A gente tem a lupar abaixo da média móvel de 72 períodos, nesse gráfico semanal. Um gráfico diário consolidado, né? Ela tá lateral aqui trabalhando no gráfico diário e a gente tá esperando ela perder esse fundo, porque ela perdendo esse fundo, além de ter um gráfico diário decidido em fazer novas mínimas e, portanto, a gente poderia trabalhar com operações de venda, a gente tem também os 60 minutos, rompendo o fundo, tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. E a gente poderia vender esse ativo perdendo os 23,01, tá? Com stop em 23,86, a saída parcial em 22,16 e a saída final em 20,45. Nesse caso, a gente estaria especulando a possibilidade de uma queda de alupar e, portanto, tentar ganhar dinheiro com a queda do mercado, tá? Se você não tá tão familiarizado com isso e nem sabe como fazer, tem um vídeo meu que se chama Estratégias para quando o mercado cair, digitando isso no YouTube você vai achar, que fala, explica exatamente como funciona o aluguel de ações que é exatamente o que você vai ter que fazer para tentar essa venda, tá bom? Essa operação, portanto, seria uma operação de rompimento de fundo. Segundo caso, B3, perdoe, BBSE3, tá? No gráfico semanal tá abaixo da média móvel de 72 períodos, no gráfico diário já tem tendência de baixa, tá aqui lateral por pelo menos 8 candles, essa operação, portanto, que a gente chamaria de operação de rompimento também, assim como alopar. Esse ativo perdendo 23,92, eu entendo que tem uma boa operação de venda, o stop em 24,87, saída parcial em 22,98, e a saída final em 21,08. Depois a gente tem meal 3, tá? É um ativo que em relação à média de 72, o preço tá abaixo dessa média, tá? No gráfico diário, a gente tem um ativo consolidando perto do fundo a mais de 8 candles, portanto, a gente chamaria essa operação de rompimento de fundo abaixo de 3,13, com saída parcial em 2,92, uma saída final em 2,51, e o stop ficaria em 3,34, tá? E por fim, Petrobras, né? Que já foi objeto de estudo de 3 semanas atrás, a gente já deu venda nesse ativo, né? Ele já caiu, ou seja, tem muita gente aí que conseguiu pegar, já se deu bem, pra quem não conseguiu, eu vou fazer essa indicação novamente, um ativo que no gráfico semanal tá abaixo da média de 72 períodos, no gráfico diário tem tendência de baixa, tá? E no gráfico de 60 minutos voltou até as médias, né? E tá agora com a possibilidade de fazer um pivô de baixa, tá? Essa operação a gente chamaria de operação de correção nas médias móveis para venda, tá? O ponto de rompimento é 19,54, o stop 20,64 reais, a saída parcial 18,44 e a saída final 16,23 centavos, tá? É interessante frisar, pessoal, que tem muito ativo que tá bonito, vou falar pra vocês de um setor que eu gosto bastante, a gente tá até surfando uma das ações desse setor, que é o setor de construção civil, tá? Semana passada foi muito bom pra esse setor, um setor que subiu forte, mas não tem neste momento ativos que estão em início de movimento, então por isso essa dificuldade, né? A gente tá surfando um, que é 3,3, mas se você perceber, o setor inteiro na última semana subiu 8, 10%, né? Ou seja, os riscos neste momento, né? Não são do tamanho que a gente gosta, são ativos arriscados demais, mesma coisa acontece com uma parte do setor ligado ao varejo, tá? Ah, Magazine Luiza tá muito bonita, sim, Via Varejo tá muito bonita, sim, indicações que aconteceram aqui no Estúdio Domingo e aconteceram durante a semana no Bom Dia Mercado e que foram feitas nos últimos dias, mas não estão mais no início de movimento, então tem coisa bonita que tá subindo, tem algumas coisas que estão caindo, mas os ativos que estão no início do movimento são esses, tá? Então é com esses ativos que eu vou começar pelo menos essa semana mais curta, né? Pra tentar achar aí durante a semana boas operações, perfeito? Eu acho que essas boas operações vão sair de fato, tá? Quando ou o mercado perder esse fundo, né? E aí não tão boas porque já tem suporte muito perto, mas tô muito empolgado com a possibilidade de ver o mercado romper nesse topo, eu acho que se esse topo for rompido, sairão melhores operações, entendo que além desses três que eu falei aqui hoje, outros ativos poderiam ficar interessantes pra compra e portanto a gente poderia aproveitar mais ganhar mais caso o rompimento dessa tendência que tá se formando, tá se iniciando, né? Terminasse com uma alta de mercado, quem sabe levasse o mercado pra 110 mil pontos. Mas isso é o que eu desejo, né? O que o mercado vai fazer, a gente vai descobrir, tá bom? Nessa semana que é mais curta, tá? Mas eu espero que seja cheia de volatilidade e com direção, perfeito? Domingo que vem a gente volta ao vivo às oito da noite como sempre acontece pra mais um estúdio de domingo. Um abraço e até lá.